Olá, boa noite pra você. Os moradores de Jarinu, cidade que fica a 70 quilômetros de São Paulo, viveram momentos de aflição nesta madrugada. Criminosos armados invadiram a cidade, queimaram carros e explodiram caixas eletrônicos de dois bancos. Até agora, ninguém foi preso. Clóvis estava de plantão nessa base da Guarda Civil Municipal de Jarinu, interior de São Paulo. De madrugada, ele ouviu uma movimentação na rua, quando abriu a janela. Eles atiraram porque eles me viram na janela. Aí eu tive que sair correndo e rastejando no chão e pedindo apoio para a Guarda Municipal. Foram pelo menos oito tiros, até de fuzil. Os criminosos colocaram fogo em cinco carros para dificultar a aproximação da polícia. A ação foi na principal rua de comércio de Jarinu. Destruição por todos os lados. Nessa agência, os vidros ficaram quebrados e os caixas eletrônicos despedaçados. No outro banco, mais prejuízos. No andar de baixo, funciona uma escola que também foi danificada. O teto corre o risco de cair. Eu espero que o banco dê um jeito, né? Porque, afinal de contas, foi aqui o problema, né? Eu fui afetada com ele, né? A distância entre os dois bancos é de aproximadamente 300 metros. As explosões foram tão fortes que os moradores aqui da região contaram que as casas chegaram a tremer. Os assaltantes fugiram. Agora, a polícia analisa as imagens das câmeras de segurança da rua para identificar a quadrilha. Essa mulher ouviu tudo. Tiros e depois dos tiros, uma explosão enorme. Também no interior, criminosos atearam fogo em veículos e bloquearam a rodovia Dutra, perto de Mogi das Cruzes. Os ladrões tentaram roubar um carro forte e trocaram tiros com a polícia. A assessoria do banco disse que vai indenizar os prejuízos causados pela ação criminosa em outros imóveis.